Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Aqui é a nossa casa! Sentem-se! Fiquem felizes! Pegam uma cerveja... Semana que vem vai ter um convidado com ser fucking-teza, eu acho, provavelmente. Não, 100%. 100%, porra! Nem que se a gente pega um cara na rua aleatório e fala, vem... Vem falar com a gente no vlog, cara! O que aconteceu essa semana foi que... Bom, a gente teve algo como certo e no fim não era certo. Sim, mas a gente também fez tudo em cima da hora. É. A gente ficou focado em fazer, em ter uma sala com qualidade técnica melhor essa semana. Sim, mas na real eu nem tô preocupado. Eu sei que a gente vai ter convidados. Eu tô brincando, na real. Também não tô preocupado. Mas semana que vem tem com certeza.